Cabeção mais louco que pica-pau. Você vira essa porra de cabeção, mano? Que que é isso, cara? Ninguém me deu, cara. Eu estava terminando o vídeo do meio-dia. Acabou de renderizar aqui no Sony Vegas. Ô, cabelão do nome. Quando me mandaram aqui pelo WhatsApp. Ô, cabelão do nome. Cabeção, que era toda a malhação. Completamente doido de droga. Dizendo que ia pegar um cacete pra matar o próprio pai. Se não desse mil reais pra ele continuar no vício maldito. E eu quero falar disso daqui. Aliás, esse vídeo do meio-dia, se você não assistiu, assista. Porque é um pastor da Universal que foi pro Congresso Nacional me arreganhar. Me humilhar, me arregaçar pro país inteiro. Tá aqui Estinando Moura. Vou dizer quem é Estinando Moura. E neste vídeo do meio-dia tem uma denúncia gravíssima. gravíssima para o senhor deputado Paulo investigar. Nós pegamos aqui o senhor Raposo. Veja, ele está vestido aqui todo machinho, de suspensório até. E quando nós vamos verificar, olha só. Não tem peru. Parou, Ananda. Que comparação é essa? Essa denúncia é gravíssima. Metáfora é essa, Bruno. O senhor Antônio de Paula investiga. Se não assistiu o vídeo do meio-dia, assista. Porque se você não assistiu, você já é curdo. Se você não se inscreveu neste canal, você já é curdo. Não custa nada você se inscrever, não é verdade? É, não custa nada. Mas você prefere continuar na cornidão, né? Você prefere continuar com a galha aí na cabeça. Você sabe que um cara que cai no vício da droga, ele se fode imensamente. Ele acha que é o bambambam, que é o cara, mas depois... Está tão drogado que nem o... Ele falou, pessoa que cai no vício das drogas, dá merda. Ele está explicando porque dá merda. Você que é jovem dinâmico, que está aí me assistindo, que está abaixo dos 16... 16 anos... Sei lá, dos 11... Biri, isso aqui é pra tu, tá? Diretamente pra tu. Imagina o Bernardo Ouro com 11 anos. Se você está me assistindo e é... Aquele gordinho lá. Vou te falar a verdade de Cuba. Vou te falar a verdade de Cuba. Você já é um cabra fora da vida. Por que você está me assistindo? Esse canal aqui é para maiores de 16 anos. Você já é um... Papo. Um melhantezinho. Certo? Papo. Agora é pra falar pra vocês. Se você cair nesse vício de álcool, drogas, mesmo cigarro, essa porra toda. Se você cair neste vício, você não estufará só o seu cu, não. Você estufará o cu de toda a sua família. E talvez você vire um bosta imprestável pelo resto da sua eternidade. que tal? Eu acho que não, porque... Eu acho que não, porque... Um alerta. Se você tem um conceito de eternidade... Um conhecido drogado na família, ou um conhecido drogado, compartilha essa experiência aqui nos comentários, para que os jovens dinâmicos saibam o tamanho da merda que é. Eu tenho um colega meu, de muito tempo, de infância, que caiu nesse mundo das drogas e não sai até hoje. O cara completa... Sabe? Desgastou, se detonou, ameaça matar mãe, ameaça matar pai, ameaça... Atrás de um vício, já foi internado milhares de vezes. Deve ser craque. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Duvida real. Então pense muito... Pfizer. Liberado ou não liberado? Pô, imagina, cara. Cara, em 2025, vai ter uns zumbis assim na rua. Ah, quero minha 25ª Pfizer. Ah, muito mais. Família inteira do Atila. Tá ligado? Caralho, não. Cadê a Pfizer? Cadê a Pfizer? A Pfizer... Tá vigilante demais, né, irmão? É mundo que seja o jogo que seja. Por exemplo, eu era um grande merda, continuo sendo merda, mas eu era mais merda ainda quando era adolescente. Aliás, adolescente e merda é a mesma coisa. Eu acho que no dicionário deveria ter ali. Adolescente, aí do lado da foto... Anando tá com uma comédia, meio horachim. Adolescente e merda é a mesma coisa. Eu tinha raiva de adolescente quando eu era adolescente. Me horachim. E olha eu como adolescente merda que era o que que fiz. Uma vez o meu pai foi dar uma palestra. E nessa palestra tinha um coquetel e as garotas que serviam o coquetel eram gatinhas. Gatinhas. Pogou o coquetel. Eu cheguei e falei assim, vou me mostrar. Agora elas vão... Quem é o fodão aqui da brincadeira? Quem é o fodão? Tinha 15 anos. Vem aqui, me dê mais drinks. Só tomando os drinks aqui. E as gatinhas servindo os drinks. Quem fica bêbado com o dente? Tô muito fraco. O que que aconteceu? Uma hora depois, assim que meu pai termina a palestra, eu estava que nem uma lesma, uma lesma paralítica no chão. Certo? Me contou sendo, meu filho, o que aconteceu? Ah, não estou bem. Estou bem. Bem nada. Eu tirava aqui, ó. Eu tô olhando pra esse celular aqui. Esse drinquei tava amado ainda. O celular ainda tava aparecendo. Ô, não, não. Tem uma péssima notícia. Batizaram outra bebida aí. Os amigos do meu pai foram na palestra. Adivinha quem é que vomita no meio da mesa, na frente do meu pai, com os amigos do lado. Aí, aí. Aí o maioral aí. Olha o bosta aí. Olha o merda aí. A partir desse momento, eu falei, meu irmão, eu nunca mais... Se fosse a Dalla Fellas, ele ia beber a festa inteira. E nessa calça cheia, tá ligado? Então faltou só... Eu ia começar a fazer secção. Vou fazer uma merda dessas. Eu nunca mais vou beber na minha vida. Ah, não sei. Você sabe, eu tomo, às vezes, um... um... um licorzinho depois do almoço. Só isso. Mas se for mais do que um brinquitinho, eu não tomo. Certo? Nunca depois... Nunca mais fiquei bebida. Nunca mais coloquei bebida na boca. E, aliás, tem um gosto de merda, né? Cerveja, pra mim, tem gosto de mijo. Whisky tem gosto de mijo. Toda essa porra tem gosto de mijo. O cara se força a gostar de uma merda. Não é possível. Mijo? Mas adolescente, ele quer mostrar que ali é o maioral. O cara nunca viu... Adolescente bêbado é a sensação da... Bebe mais, adolescente de bosta. Nunca bebi mija, na verdade. Fuma mais, você é o maioral. Aí tá aqui o adolescente. Não, eu bebi mijo. Mijo já bebeu. Com mijo? Ah, mas acho que... Porra! Já bebeu mijo, não. Já bebeu mijo? Eu não sei. O chope tem gosto de mijo. Não, olha só. Vamos lá. Se o uísque e cerveja tem gosto de mijo, o não tá errado, porque o uísque não tem gosto de cerveja. Então ele já tá errado pra mim. Ou ele tem... Vai ver, tipo assim, primeiro mijo do dia, cerveja. Mijo depois de dois litros de água, uísque, tá vendo? Vai ver se é um tom de mijo. É, pode ser. Pode ser. Não, mas... Pô, nada a ver, mas chope, chope, chope. Porque chope é o quê? Chope é... Eles pegam álcool, colocam num barril e deixam lá oito anos. É virar água o negócio. Aí é gosto de mijo, velho. Uma cerveja filtrada direitinho, que fica na geladeira, não tem gosto de mijo. Mas é falácio. Falácio, lógico. Quando você chegar na sua... É, Nandu... Mais um refactual, Nandu Moura. Fase adulta, se você não conseguir escapar do vício do álcool, você vai ser um merda pro resto da sua vida. Se você não escapar... Queria mostrar o vídeo do cara? Se você não escapar do vício do cigarro, olha só o quanto que você vai gastar por mês. Se você não escapar do seu vício da maconha, talvez você faça uma merda que nem a do Monarch, gastando oito conto em erros durante o mês todo. E se você entrar nas drogas um pouco mais pesadas, você acaba com este porra aqui. Não coloque correntes na sua vida. Não coloque grilhões na sua vida. E essas porra começam com adolescente. Eu tinha ódio de adolescente quando eu era adolescente. Ah, é todo mundo inteiro, cara. Porra de adolescente. Tá achando pequena. É aí que começa tudo. O vício na pintinha, o vício no álcool, o vício no cigarro, o vício na porra toda. É na porra da adolescência. Porque você quer provar que você é o maioral, né? Você quer provar que você é o adultão da brincadeira. Porque adolescente, por definição... Cara, eu quero provar que eu mexo em dessa... Não tem dinheiro, não tem moral, não tem porra nenhuma, não tem carro, não tem nada, tem casa. Quer provar que é o maioral? Vai provar como? Bebendo? Não quero, não quero provar. Vai provar que mexe em dessa... Então, adolescente, pense direito antes de fazer bosta, porque senão tu acaba como um cara desses... Cadê o cara, mano? Cadê o vídeo? Essa porra, era pra dar play. Acabei de verificar... Esse nome... Tá censurado? Qual foi, Nandinho? Esse vídeo no ar, né? Então, eu vou ter que representar aqui o cabeção do Malhaçã. Eu vou ter que imitar... O Nelson, loucão, e aí vocês fingem que assistiram, mas provavelmente vocês viram esse vídeo por aí. Tá que loucão, mano. Quando ele me põe no caminho da juro, eu vou ter que ir ali. Não, não, não. Como se não pega mil contas? Aí ele vem aqui, pega um bastão... Porra! O que é isso, Nandinho? Ele vem com o bastão na mão. Pai, pai, você não quer me dar mil contas? Você não vai pra você me dar mil contas, pai? É? Eu disse, mas como vai fazer você não tá loucão? Por quê? Por que você não quer me dar mil contas? Quer me internar contra a minha vontade, mano? É... Eu vou matar você, eu tenho que matar você, pai. Então, assim, é mais ou menos isso que estaria no vídeo que nós assistiríamos agora há pouco. Mais ou menos isso. Da comunidade, acredito que esse... Mais ou menos. Espero que tenha quebrado um galho pra você. Tá aqui, Sérgio Rodjakoff surta e ameaça matar o próprio pai com um bastão. Em um vídeo nas redes sociais em esmalhação, exigiu que o pai desse mil reais pra viajar. O ator famoso pelo personagem Cabeção, blá, blá, blá. O ator já confessou o vício em álcool e drogas. Chegou a ameaçar o pai de morte. Meu Deus. Aí tá aqui, ó. Fala, galera, beleza? Meu Deus. Vocês já viram aí, né? Na sequência, Sérgio mostra o bastão. Que merda, cara. Recentemente, Sérgio Rodjakoff abriu o jogo sobre sua luta contra o alcoolismo. Em uma entrevista no Domingo Espetacular na RTO, o ator falou sobre as consequências do vício e lembrou o período que ficou internado na clínica de reabilitação no ano passado. Cara, que bosta, cara. Ficou em evidência no agosto do ano passado quando o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo fecharam uma clínica de tratamento para dependentes de crimes no qual ele estava internado. Inicialmente, o ator negou que estava no local. Logo em seguida, no entanto, ele admitiu o termitido pois estava envergonhado com a internação. Coitado, você que é um drama, fodido, cara. A única coisa que eu digo para você é não entre nessa merda, cara. Não entre nesse mundo de bosta, cara. Não entre, não entre de jeito nenhum. Qualquer coisa. Você não precisa de grilhões na sua vida. Você não precisa do grilhão da pintinha. Você não precisa do grilhão do álcool. Você não precisa do grilhão do cigarro. Tá porquê? Foi espalhação disso também que estava atual momento a relação do vício. até contou que bebeu uma dose de uísque no Natal. Mas prefere evitar o consumo. Melhor evitar se puder evitar blá, 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 blá. Que tristeza, bro. Que tristeza. Que coisa. Estava mentindo, né? Estava num caô fudido. E o povo gosta. O povo gosta de se esbaldar. Na galera, a minha inteira. Mas eu digo uma coisa para você. Para você entrar numa dessas para você evitar. É um dois. Um dois. Um dois. Entrou, não sai mais. Blá, 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 blá. Reflita aí, adolescente. Achando que com drama você vai se fuder. Um dois. Só um noizinho, mano. Mandou. And I take two. Pô, mas agora. E aí, Bira. Que fio sério que queria soltar aqui? Ah, não quero. Não quero. Fala aí, pô. Tu quer comentar sobre o que é isso? O que é isso? O que é isso? O monarque virou gado. Acabeçou na malhação, loucão. O monarque virou gado. O que eu não falei está fazendo vídeo ainda, cara? Pelo amor de Deus. Cara, eu tenho vergonha nenhuma nessa cara dele.